Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje trago-te Frostpunk 2, a continuação do sucesso que foi o seu antecessor, que ninguém esperava que tivesse sido o sucesso que foi. O jogo surpreendeu toda a gente e agora temos então a parte 2 do jogo. Nós vamos ter que desenvolver, expandir e avançar a nossa cidade neste jogo de sobrevivência ambientado 30 anos após uma nevasca apocalíptica que devastou a terra. Aqui em Frostpunk 2 nós temos que enfrentar não apenas os perigos do inverno que parecem ser sem fim, mas também as poderosas facções cada passo que eu faço dentro do salão do concelho. Obrigado aos devs por me terem enviado a chave de Frostpunk 2 um bocadinho antes do seu lançamento. Eu estou muito, muito curioso de jogar o segundo jogo, eu adorei o primeiro, por isso Gamers, sem mais demoras, vamos lá ver como é que está a história de Frostpunk 2. Vamos a isso. Capitão. Você pode nos ouvir? Capitão! Você pode nos ouvir? Uma geração atrás. Aquele Craftólio de Spelo é que o Nosso Criar é mais algum. Essa foi imparação. Aquelebrado absurdo. E é um planeta crio. Eles foram impulsos. Eles foram impulsos. Nós sobrevivemos 30 anos de vidro, mas o mundo ao redor é morto, vazio e morto. O que você está falando, Mestas? Apenas sobreviver não é suficiente. Temos que expandir. Depois disso, é nós que sobrevivemos o fim do mundo. Apenas sobreviver não é suficiente. Sim... Isto foi uma grande, grande introdução. Sério, poderosa. Os andarilhos, prólogo, muitos de nós vagam pelo deserto congelado há anos. Muitos não se lembram do mundo antes do grande gelo. Agora, com outra glacial se aproximando, chegamos mais uma vez no velho maquinário. Novamente dependeremos da sua fornalha para nos aquecermos durante a tempestade. No passado, sempre garantimos que havia suprimentos suficientes para a próxima onda. Mas nossos números aumentou ao longo dos anos. Prover para todos fica cada dia mais difícil. Ainda mais quando a comida no mundo, não é? O mundo animal que está cada vez mais escasso com esta nevada toda. Luto contra o fio. O Curaçado Antigo continua aos pedaços sob camadas de neve, mas os vagões dispersos ainda têm recursos. Primeiro temos que quebrar o gelo para alcançar um dos vagões de petróleo e construir um distrito extravista para usá-lo. Assim poderemos ativar a fornalha do Curaçado para nos aquecer. A onda glacial chega em 88 semanas. Quebre o gelo até um vagão de petróleo e construir um distrito extravista e temos que ligar a fornalha nos troços do Curaçado para fornecer aquecimento. Então queremos abrir aqui isto e abrir isto. Para isso temos que utilizar o quebra gelo. Vamos aqui quebrar umas quantas partes aqui à volta que é também mais tarde para construirmos o nosso primeiro distrito e também ligar a fornalha. Vamos acelerar aqui o tempo. Isto vai levar aqui algumas semanas até acabar esta parte do gelo. Está feita. Eu vou já selecionar para abrirmos aqui este caminho também bem perto. Vamos lá quebrar o gelo. E agora temos que construir um distrito extravista que vai ficar mesmo aqui em cima. Temos que selecionar três partes. Parece-me muito bem. E vamos acelerar aqui o tempo. Vamos pôr o quebra gelo a trabalhar. Muito bem. O quebra gelo trabalhou ali um bocadito e agora vamos abrir caminho até esta outra parte de petróleo. O que nos vai dar imenso, imenso jeito. Ok. Então está feito. O que é que diz? Petróleo. Nosso povo vibra ao ver o líquido escuro, espesso correr nos tubos. A carcaça da velha máquina onde estamenta as dificuldades da nossa jornada. Acima de tudo é o nosso abrigo em meio à tormenta. Graças a ela superamos muitas ondas glaciais e assim seguiremos. Temos petróleo. Podemos ligar a fornalha. Mediante a ativação a fornalha do Cursado passa a transformar petróleo em aquecimento. Portanto, temos que vir até aqui e ligar este gerador, se eu conseguir. Forneça infraestrutura básica. Fornalha acesa, já temos petróleo suficiente para suprir a demanda atual. Mas enquanto nosso povo não tiver abrigo, o frio vai ser uma ameaça. Habitações garantem proteção contra o frio se estiverem próximas umas das outras ou da fornalha. Contudo, vamos precisar de partes pré-fabricadas para a construção. Já trouxemos algumas, quanto ao resto vamos ter de extrair das carroças destruídas. Esse vai ser o nosso objetivo, mas primeiro deixa-me continuar aqui a tentar... Ah, isto não vai ser fácil abrir este caminho. Eu posso selecionar estes dois, mas é só dois. Vamos aqui selecionar um pouco para dar aqui a volta. Feito! Agora, o objetivo é construir distrito residencial perto desta fornalha para dar calor o suficiente. Não, não vamos selecionar aqui. Vamos selecionar aqui. Vamos fazer o nosso primeiro distrito aqui e vamos confirmar. Vamos quebrar este gelo bem perto deste coisinho que é para depois construir o segundo distrito. O segundo distrito está a ser criado. O nosso próximo objetivo vai ser construir outro distrito extravista aqui. Neste caso, vamos selecionar três locais. Confirmar. E eu vou abrir outro distrito. Não é preciso, mas eu vou abrir porque temos aqui também mais petróleo que podemos estar a extrair. E porque não é que o vamos extrair? É que eu não sei. Tudo isto nos faz falta. E agora, para o quebra-gelo, nós vamos querer continuar a abrir caminho. Estamos a trabalhar muito, muito bem. O quebra-gelo já quebrou ali mais uma área. E nós podemos agora expandir outra área que nós podemos mandar ele quebrar. Que é para termos bastante espaço. Obtenha acesso a alimento. Providenciamos calor e abrigo para o nosso povo. Agora temos que voltar à atenção para a onda glacial iminente. Primeiro temos que coletar pequenos lotes congelados de sol fértil para o plântio. Em seguida, armazená-los em depósito de fácil acesso e em regime de urgência para evitar a inanição. Junto ao acampamento inteiro é mais fácil derreter o calor. Claro que é. Estaremos bem preparados para a onda glacial. Quebra o gelo até chegar a solo fértil. Onde é que está esse solo fértil? Existe maneira de ver? Eu penso que seja isto aqui. Eu calculo que isso quer dizer que este solo é fértil para nós podermos cultivar. Por isso vamos lá quebrar o gelo. E depois temos que construir um distrito alimentar sobre este solo fértil. Então o solo fértil é aqui em baixo. Eu estava mesmo convencido que é aqui em cima. Mas também não há crise. Só temos que fazer um caminho até aqui abaixo. Que é para podermos começar a construir sobre este solo fértil. É um bocado estranho o sítio onde é que é o solo fértil. Mas ele é aqui. Agora temos que construir então o distrito alimentar sobre ele. Está feito. Vamos lá continuar. E agora? Nós se calhar vamos precisar de muito mais solo fértil. Há mais solo fértil aqui e aqui. Este realmente é o que parece estar mais perto. Para nós podemos quebrar o gelo até ele gamers. Pumba. Ideal. E podemos vir para aqui para o petróleo ou ir ali. Por isso vamos selecionar este espaço vazio. E vamos avançar com o tempo. Prepare-se para a onda glacial. Aseguramos a nossa sobrevivência imediata. Agora temos de estocar o máximo de alimentos. Antes que a onda glacial nos isole nos abrigos. Para tal a produção alimentar precisa exceder a demanda atual. Temos que nos preparar. Não estamos estocando alimentos. Estoca alimentos suficientes para sobreviver à onda glacial. Temos que fazer 4000 deles. Isso quer dizer que eu vou construir outro distrito alimentar aqui. Que eu acabei de desbloquear. E agora vamos aqui ao quebra gelo. E vamos já abrir este. E depois também vamos para ali. Para termos ainda mais recursos. Prontos para desbloquear. Vamos avançar no tempo. Espera aí. O que é que temos para aqui? O que é que temos para aqui? O que é que é isto? Tinan Kel. 42 anos. Jardineiro. Derramando areia nas mãos. Já estivemos aqui tantas vezes. O solo está se esvaiando. Mais algumas e não vai mais adiantar construir estufas. Não vamos ter onde cultivar alimentos. E a safra está tão baixa. Ou fazemos turnos de emergência ou apertamos os cintos. Do contrário, não sei se vamos produzir o suficiente para todos. Talvez não consigamos encher os estoques de alimentos sem medidas excepcionais. Cogido pedir que os andaridos façam racionamento ao Instituto de Turnos de Emergência nos Distritos Alimentares. Eu agora posso chegar claro aqui ao Distrito Alimentar e carregar aqui para turnos de emergência. Mas a confiança vai cair levemente. Por agora eu não vou fazer porque eu estou a construir mais um aqui. E deixa lá ver se o meu quebra gelo já está preparado. Não, está aqui a quebrar este gelo aqui. Por isso vamos deixar ele acabar. Temos aqui outra. Contra as intempéries, insalubridade. A cada dia o vento fica mais intenso, sem piedade. Ele sacode nossas construções e enfranquecer nossas estruturas. Sem matéria-prima para consertar o dano, nossos distritos vão ficar avariados. Quanto mais construímos de mais materiais precisamos. É assim que o mundo funciona. Forneça mais materiais para produzir insalubridade antes que ele afete o nosso povo. Prometer coletar mais materiais vai aumentar a minha relação com os andarilhos ou não resolvem nada? Vai bem piorar. E neste caso nós queremos prometer porque nós queremos começar a construir outras coisas. Nós já temos aqui este coisa de recursos disponíveis. Por isso nós podemos construir aqui um extravista. Certo. Certo. E certo. Constrói. E também podemos construir mais um distrito alimentar. só que parece que não tenho coisas suficientes. Requer mais 30 sucata. Então vamos continuar ali a apanhar a sucata. Estoque alimentar ainda está muito longe. A instruir os andarilhos para fazer racionamento ou institua turnos de emergência. Já isto vai dar um bocadinho mais mas vamos pôr aqui então turnos de emergência. Materiais suficientes. Bom trabalho. Agora temos materiais suficientes para sustentar os nossos trites. É hora de ficar em estocar alimento para a onda glacial e a nossa confiança com eles aumentou. Por isso por agora não vou pedir a eles para racionarem nada porque eles fartam-se aqui trabalhar. E eu também não estou a ver onde é que se faça isso. Teria Kjörgen de 112 anos costureira para que demais possam viver. Meus joelhos dói e meus dedos estão duros que nem consigo mais segurar as minhas agulhas. Eu já vivi bastante. Fico alegre de ver os pequenos Jacob e Betty brincando perto da lareira à noite. Mas talvez seja a hora. Eu falei com os outros anciões. Se for necessário nós partiremos. Não vou deixar meus netos morrerem de fome. Algumas pessoas estão prontas para sacrificar para diminuir a demanda por alimentos. Não há essa necessidade. Nós estamos a apanhar o suficiente de alimentos. Minha senhora não se preocupe vai ficar bem. E além disso eu tenho mais cenas prontas para construir. Se for necessário ter muito mais alimento. Vamos construir outro aqui. Que é para termos muito alimento. E vamos já confirmar este. E vamos já construir outro aqui. Se eu tiver... Não. Preciso de recuperar mais material por agora. Aiden Finchan 47 anos ancião em choque ao ver as focas. Focas? Nem acredito no que vejo. Elas não me parecem desde antes do grande gelo. Como é que elas sobreviveram? Elas têm carne suficiente para alimentar todo o mundo. Onde estamos salvos. Mas será que devemos matá-las? Se o senhor as poupou do fim do mundo. A colónia de focas pode reforçar a nossa produção de alimento. Construa um distrito alimentar na colónia de focas. Supostamente isto é a colónia de focas. Isto quer dizer que eu vou ter que quebrar o gelo até chegar lá. Por isso é o que vamos fazer. É focas é comida. Comida é bom. Outra coisinha aqui. O que é que temos? Um símbolo misterioso. O legado do capitão. Um membro da equipe quebra gelo. Descobriu os restos mortais congelados de um homem de uniforme. O emblema no ombro dele diz. Batedores de Nova Londres. Terceiro pelotão. Além de uma insígnia obscura. Alguns dos nossos ações alegam que ela simboliza uma organização militar. Outros dizem que ela tem significado religioso. Bem como é pelotão devido muito. Talvez você já tenha ouvido falar desta Nova Londres. É possível solucionar a questão. Nós temos três escolhas. Uma é não conhecer. E a outra é. Ela simboliza a ordem. Nova Londres é uma cidade disciplina que segue uma liderança forte. A paz é mantida por grupos de militantes. Isto criará uma continuidade em que Nova Londres adotou a ordem para sobreviver. Ou ela simboliza a fé. Nova Londres é uma cidade de votos que estabeleceu uma nova religião. Que é guiada por um clero zeloso. Isto criará uma continuidade em que Nova Londres adotou a fé para sobreviver. Eu vou pôr este aqui. Que eu calculo que seja isso. Ok. Está construída. Vamos lá construir então um distrito alimentar sobre as pobres focas. Coitadas das focas. E vamos continuar a quebrar mais gelo. Para chegarmos aqui a esta coisa. Posso vir para aqui. Posso vir para aqui. Demanda por aquecimento. Bem eu entendo. Mas por agora a comida também é realmente importante. Nós ainda estamos um bocado longe. Estamos nos seis mil. Sete mil. E aí eu estive por eles a trabalhar em horas extras. Depósitos de alimento. Reserva de alimentos para a onda glacial. Nossos estoques estão praticamente cheios de alimento. Mas precisamos de mais para a onda glacial. Precisamos de depósitos seguros. Onde precisamos armazenar as nossas rações durante meses de onda glacial. Construa centais de estoque de alimentos para aumentar o limite de estoque. Ok. Entendo. Então para construir uma central nós teremos que selecionar aqui. Construir isto onde eu quiser. É só uma. Ok. Então vamos construir uma aí. Quantas é que eu tenho que construir? Neste caso só tenho mesmo que construir uma. E também não tenho muita coisa para fazer mais do que uma. Por isso vamos avançar com o tempo. Onda glacial se aproxima. Um sacrifício. Se as pessoas no acampamento estão ficando tensas. Elas acham que não vamos coletar comida suficiente a tempo. Nossos cançadores propõem abater as focas restantes. Incluindo fêmeas e filhotes. E isto nos permitirá coletar muito mais alimento. Mas vai erradicar o que pode muito bem ser a última colónia desses seres na terra. Por outro lado. Muitas acções se ofereceram a sair para a terra gélida. Em vez de ser um fardo para nossos recursos. O sacrifício deles reduziria significamente as rações necessárias para a onda glacial. O que devemos fazer. Matar as focas. Deixar os anciões. Ou não tomar estas medidas extremas. É o que eu decidi. Não vou cá sacrificar ninguém. Não há qualquer necessidade. Bem isto está desativado por falta de jazidas. Eu acho que tenho que arranjar mais pré-fabricados. Mas eu não sei se tenho materiais suficientes. O que é estranho. Porque eu preciso mesmo de construir. Para ter destas peças. Porque eu não consigo arranjar mais de 25 mil. Porque não tenho depósitos para os pôr. Eu estava a ver se havia aqui alguma coisa que desce para desfazer para já. Mas tudo o que está aqui é essencial. O que é que isto faz? Os requisitos de jazido de ferro restante. Ainda tenho imenso ferro. Mas não é o suficiente para eu construir. Pré-fabricados 33. Lá está. A falta de ter aquilo não me estava a deixar mesmo colecionar mais disto. Eu tive que desfazer outra coisa aqui. Para podermos colecionar o resto dos alimentos sem espaço. Bem, não podemos fazer nada. O que é que é isto? A onda glacial chegou. Os preparativos acabaram. Mas também nós conseguimos atingir todos, mas todos os nossos objetivos. O que é incrível. Contrariando expectativas, os nóbadas sobreviveram. Quando a onda glacial atingiu o acampamento, os andarilhos estavam quase prontos. Passámos fome nos últimos dias antes dos ventos uivantes pararem. Enxergávamos os nossos grudados na pele, mas o milagre da colónia de focas aumentou. A nossa esperança de que a jornada não havia acabado e um dia levaria a uma terra prometida. Nossas anciões adicionaram esta história aos nossos grandes contos. Juntos de avisos sobre uma cidade pecaminosa que ainda solta fumaça no céu. Nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos ao fim do mundo. E agora? Glória a cháv ALLis Ano a chávila Fr Ai Meia Plata FrED O objetivo principal é chegar a este estilo de cidade. O velho capitão morreu, Nova Londres está enfraquecida. Vejam bem aquela eletricidade toda. Alimento escasso, a superpopulação se aproxima, o carvão está se acabando. O povo anseia por um futuro com o qual vale a pena sonhar, mas será o mesmo futuro para todos? Mantenha a cidade unida. Ou segura a mão dela no leito da morte. E aqui está o capítulo 1, o carvão acabou. Mas gamers, eu vou ficar por aqui em Frostpunk 2. Acabaram de ver o prologue e um pouco do que nos espera do capítulo 1. Isto claro não é o jogo total, o jogo não é só o modo história. Podes também jogar o modo sobrevivência, onde tu vais construindo as coisas à tua maneira e gerindo os recursos com muito cuidado. Sinceramente, se tu nunca jogaste o primeiro Frostpunk, joga. É realmente mesmo muito bom. E se também quiseres começar logo pelo 2, bem, força nisso. Não perdes nada porque ainda é melhor. Daquilo que eu tenho experienciado e daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho lido, este jogo evoluiu desde o primeiro. O que é sempre uma mais-valia. Mas claro gamers, diz-me a tua opinião nos comentários. Principalmente se já jogaste Frostpunk, estás desejoso de jogar o segundo e diz-me o que é que achaste o vídeo. E se acabaste por gostar, eu espero que tenhas deixado o teu like, porque vai ajudar bastante. Subscrevi-te se fores aqui novo no canal. Eu não tenho mais nada para trazer este vídeo, por isso gamers, continue a jogar. Subscrevi-te se inscreva no canal.